E aí pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, como é que você está? Nós graças a Deus tudo 100%. Espero que tenha 100% aí com vocês também. Pessoal, como vocês podem ver, ó, começando um vídeo diferente, né? Como vocês viram no título aí também? De noitão, gente, madrugada, levantamos aqui. Viemos um monte à noite, gente. O cara até postou alguma coisinha no Instagram. Nós chegamos já à meia-tarde, fomos comer um lanche, viemos posar aqui, porque hoje vamos dar a saída aqui cedo, né? Uma hora dessa, assim. Vamos levar a minha mãe, pessoal, lá em São José do Rio Preto hoje. Isso é um vídeo diferente, né? A gente grava toda a rotina pra vocês, então grava uma rotina diferente aí hoje. Vou levar ela lá pra fazer um... Depois eu vou perguntar pra ela direitinho o nome, eu nem sei. Cateterismo. É um cateterismo. Acho que eu desentupi uma aveia, né? Um negócio assim. Vou virar a câmera aqui, posamos aqui na casa da dona Comate. Olha aqui, pessoal. Dona Ária já traiada no tipo. E aí, gente, como vocês estão? Tá tudo bem, graças a Deus. Parando o sistema. O Marcelão tá aí trai. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bom, graças a Deus? Que eu tô bom. Firme e forte. Trai radão também. Olha a princesa. Tá boa? Sim. Bonita? Olha a prima. Tá ali, Lulô. Olha pra ele. Ela tá voando o cabelo da prima, né? Aqui é comad. Gravidona. Linda. Daqui a um dia tem neném pra nós aí. Deus que Deus. Três meses. Vê o rostinho. Vai ter três meses? Eu tô contando um dia. Contando um dia. Abre o portão lá pra nós. Gente, minha mãe pediu, né? Pra nós tá levando ela lá, né? Que tava meio... Nós nunca levou ela lá, né? Uma vez você levou, né? É presente. Outra vez foi o Doca. Dessa vez ela pediu pra ela levar, gente. Ela já fez isso. Outras vezes. E dessa vez não tava arrumando ninguém. Ela pediu pra nós. Aí vamos fazer assim. Favorzão, né? Favor nada, né, gente? A gente tem que fazer as coisas pro pai e a mãe. Bora lá, então? Bora. Tchau, comadre. Tchau. Com Deus. Só que nós chegamos na pasta aí, outra vez. Vai dando um chifre da maior pra mim. Mandando mensagem. Nós manda. Vamos embora. Tá escuro. É, tá começando a crariar. Começando a crariar. Viu? Você tá acostumado, né, gente? Viu? O amanhecer na cidade. Tá no poçante aqui, gente. Olha a cor. Vai desse modelo mesmo, gente. Não tem sobrantinho nem pra lavar. Não tem sobrantinho nem pra lavar. É, então... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos aqui em Rio Preto. Nós nem mostramos a cara da dona Sandra hoje. Passamos lá, pegamos ela, gente. Estava meio atrasado já, né, mãe? Estava. Povo enrolado, né? Não. E aí, tá animada? Tem que estar, né? Tem que estar, né? Tem que estar. Tem outro jeito? Tem outro jeito? Não tem outro recurso? Não tem outro recurso. Pessoal, acabamos de chegar lá. Cidade grande. Gente, andar dentro de cidade grande não é uma tarefa fácil, não. Isso não é uma tarefa fácil. Isso não é pra carcaão. Que movimento. Nós é acostumado a tocar só o boi, né, Marcelo? Então, ué. O trem aqui é meio complicado. Pessoal, nós caçamos. Nós até chegou no horário, mas nós demorou... Meia hora. Meia hora pra achar o estacionamento. Tá achando o horário. Não é mais preciso, né? Hã? Não é não. Oito minutos. Oito minutos que ela saiu no estacionamento? Aham. Não, foi rápido então, mãe. Chegou oito em quando? Amanhã falou assim que era passado às oito às oito e cinco. Aí eu deixei o cu de falar. Ah, eu imaginei. Quando ela falou, não é oito e quinze, né? Eu pensei, ah, vai ter que falar às oito horas. Ah, não tem problema. Nós atrasou um cadiquinho. Mas graças a Deus deu certo, gente. Fizemos uma viagem tranquila. Chegamos muito bem. Marcelo é lindo. Marcelo é tão maravilhoso. A gente vai aprender a cada estacionamento. Pô. É, vai endoidar ela. É, vai endoidar ela. Endoidar a minha filha. Vamos? Esperar a dona Sandra, né? Olha aí, ó. É lombada? Nós entendemos o que era porra de passar. Já tem uma filha. Vai, Fofia. Pessoal, a dona Sandra já entrou lá. Vem, agora foi o teu meio animado. Ela tava na carinha de desânimo. Veio dormir, deu uma freada, ela assustou. Vai lá. A alheia calada. Cheio de curativo, mas graças a Deus deu tudo certo. Tudo certo. Agora é? Ficar sete dias mais tranquila. Não pode mexer com essa mão, gente. Pegou a artéria dela aqui, ó. Pra fazer o negócio. Ficar sete dias tranquilinha. Sete dias sentando na cadeirinha de fio. É. Pra sim, pra sim. O médico falou que depois de uns dois dias pra tomar gelada. Mas ela tá alegre, hein? Só não pode trabalhar, gente. Tomar gelada pode. Então eu não vou tomar, não. A mamãe fica brava, coitado. A mamãe fica doidinha pra entrar no médico. Ela não tem conta. Eu vou. É. Então vamos? Vamos. Vamos arzinho, então. Vamos embora, porque agora eu dei isso ali atrás da parcela. Não sei, não é trem, mas tá confortável. Não, não é mesmo. Então vamos, gente. Busquei a bruta mais pra perto aqui, gente. Não tinha parado ela lá mais longe. Sobrou uma vaguinha. Fui lá e busquei ela. Fui lá. Fui lá. Fui lá. Tchau. 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 Pega o prato lá, e se quiser, saia quebrar o cálculo. Mãe vai pôr no prato aqui pra nós duas, gente, que nós pegamos uma marmita pra nós duas. E aí, Kiko, a gente tá com fome, tadinha? Pega os gatos lá e sabe... E os seis, não vai comer, não? Mãe não gato meu, ali pra mim, que esse gato que achei que ele prestava, mas bucha até quebra, não prestava. Aqui tem outro aqui, ó. Da dona Sandra do Zó. Tá bom isso aí? Gente, acabamos Bater aquele almoção bruto lá na minha mãe Deixamos ela lá, pessoal Deitamos lá pra dormir, pra dar uma descansada Tava só o delícia Tava delicioso o almoço Que nós Almoçamos lá, né? Tava delicioso o almoço que nós Merendamos Merendamos e almoçamos, hein, gente? Chegou meio tarde lá Graças a Deus, né, pessoal? Agradecer que deu tudo certo lá No procedimento lá com a Dona Sandra Graças a Deus Tinha a chance de precisar colocar um outro negócio lá Além de fazer o que ela fez Talvez precisaria, pô Mas graças a Deus não precisou É, foi até rápido, né? Foi rápido, né? Deu tudo certo Gente, então nós almoçamos Estamos subindo ali, pessoal Eu acho que nós já até comentamos isso em algum vídeo, né? E nós ganhamos uma porta Quem já viu o antes lá no canal, lá, né? O antes do piso lá Que foi dar uma força pra nós lá no começo do Suspender as paredes do piso Ele trabalha na parte de construção aqui, né, gente? Trabalha na parte de piso E ele foi mexer numa casa ali Tinha uma porta boa lá Ele perguntou se eu queria Ajeitou pra nós A gente vai aproveitar que nós estamos aqui na cidade A gente vai buscar ela lá E vai deixar lá na casa da minha irmã Porque nós não vamos no sítio hoje, né? Como ela tem uns vidros Pra levar lá pra onde nós moramos Depois levar pro sítio Aí depois um dia que nós vier na cidade aqui Que nós Fomos daqui pro sítio Nós levamos ela pro sítio Nós tá indo lá agora fazer ela Pegar ela A Juju, gente, ficou lá na pomade, né? Nós passou lá Ah, nós passou lá também É, e deixou ela Tava doida pra brincar com a prima É Ela queria ir com nós Mas também queria brincar ali Queria brincar, claro Aí deu certo os dois Bom demais, sim Deu pra ir e deu Pra ficar ali agora um tempo, né? Brincando Chegou mais cedo, né, pessoal? Nós achamos que ia chegar mais de tarde Gente, o engraçador chegou cedo E Eu tava dentro dela Brincar um pouco Enquanto nós Busca essa porta Vai aproveitar que nós tá aqui Pra ver umas outras coisas também E é isso É esse tipinho desse modelinho Nós não falou Onde nós levou a mãe, né? E o preto? Você não falou? Acho que não Falei, gente Eu acho que você falou no começo No começo Será? São José do preto Pessoal, você Falou Eu acho que eu vi você falando Chegamos em Rio Preto Ah, é? É Então fala aí, gente São José do Rio Preto É, tá mandando a Sandra lá Bora simbora Opa Pessoal, chegamos aqui, gente Olha aqui o tirador da porta aí Mas você viu, rapaz? Ficou brudinho boa, né? Ficou Mas tem uma assadinha ali Dizeria que foi o companheiro dele Que tava ajudando ele Foi eu, rapaz Não trai nada, não Trancar ela Que é bom que não abre, né? Gostou, amor? Vixe De noite O pessoal falou que a cozinha Merecia uma porta de correr E aí a porta de correr? Ela só não tem pé Mas ela corre Ué, Fabiano, você trancou ela? Acho que tem que tá na parede pra trancar, né? Não, não, sério Agora fecha, amor Puxa Vamos pôr estrela logo Eu vou sair daqui de perto, né? Porque é... Pesado, hein? Não tô pegando, mas parece que tá pesado Pela força que vocês tão fazendo Um quilo de cimento Vai lá Deixa eu passar a boca Aí, vai para o trabalho Vai se encarar lá pro seu lado Vai lá Chuviscãn Chuviscãn Amarrar? Amarrar? Vai ter que ficar de ser alguma coisa Amarrar aqui, ó E essa pedra aí não desce pra baixo, não Andando Hã? Boa demais Será que a garretinha te desce no cara é deitada, não? Não Assim não dá pra levar? É, depois ajeita Mais direito Não, não, não Tá levando o banquinho do dia ao sentar Com a margarita, ó Tati, não dá pra levar o banquinho aí não Não dá, não Era o meu, Giel? É o banquinho, ué É o banquinho de emolagem É o banquinho ou é o troninho? Pessoal, depois de dois dias, gente Nós estamos aqui pra gravar mais um pedaço pra vocês Gente, contar um negócio pra vocês Nós acabamos de ajeitar as coisas lá na cidade Na quarta-feira, né? E... Deixar uma porta lá na minha irmã Nós não mostramos, né amor? Descarregando a porta lá, né? Não Deixar uma porta lá na minha irmã Que depois outro dia a gente vai buscar ela Com mais paciência Vai arrumar uns calos Pra pôr direitinho Pra não ter perigo de estragar Pra organizar certinho, né? É, no próximo vídeo, gente A gente vai mostrar pra vocês aí A gente vai mostrar pra vocês aí Onde vai ser colocada aquela porta, né? No próximo vídeo a gente vai lá pro sítio Na verdade, hoje, pessoal Já é sábado, né? Já se passaram dois dias Aquele dia era na quarta Então, quinta, sexta Sábado, hoje é o terceiro dia Estamos aqui arrumando os trenhos Vou virar a câmera aqui Mostrar pra vocês Dona Alia tá fazendo Um café da manhã ali pra nós Um negócio pra nós Tomar e Pegar a estrada, né, gente? Por rumo do sítio Já organizando todas as coisas aqui Tratamos Tratamos dos gatudos Tratamos dos bichos Então, vamos Ajeitar Vamos mostrar aqui O que ela tá aprontando aqui Pra nós Tomar de café da manhã Tô esperando Pra fazer pra mim, ó Olha aqui, gente Leite E Abacate O leitinho direto da fonte, pessoal E açúcar É Vitamina bruta de abacate, gente Bora Tom Tá branco, né, pessoal? Espera alguns minutos Segundos Segundos Vocês vão ver o tren enverdecer Ó, ó Vamos dando Devagar Vagar Uma vitaminona, né, amor? Nosso café da manhã hoje, né? Vitamina bruta Vitamina bruta Mas já tomou aquele cedo Que não pode fartar Olha aqui, pessoal Organizando os trens aqui De não levar pro sítio Um arroz Uma carne Fazer um Aquele almoço, né? Então, um pão aqui também Não vai levar Aquele bruto De todo dia cedo Que não pode faltar, né, gente? Já tomamos aquele cafezão Olha lá A boiada Bruta Comendo Olha, gente Olha onde está o Rambão Dormindo Tá que dorme, gente Aqui dormadinho Pessoal, nós chegou, né? Era pra nós ter gravado Mais alguma coisa Algumas coisas aqui Que nós fiz aqui Esses dois dias Pra vocês verem Mas É Como nós gravamos Somente nesse Nesse aparelho aqui Que vocês estão vendo A dona Álvia estava Trabalhando nele Não teve jeito De a gente gravar Mas a gente trocou Mexeu com uma cerca Arrumou algumas coisinhas aí Ficou bom? É nesse aparelho Nesse telefone, gente Não é nesse aparelho É nesse que eu estou falando Não, esse aí não Esse aí só Direita a dente Marcelão Vê se ficou bom Vamos reforçar aqui Pra nós ir lá Vê se ficou bom Olha aqui Tá bom? Boa Boa De açúcar Uhum Vou pôr muito açúcar Não, né? Açúcar É mal Ah, nós deixou o Cardoso Meu pai lá Na casa dele Aquele dia De noite Amor Nesse vídeo Né? No começo do vídeo Nós Como é que? Mostra de manhãzinha Lá na cidade É, nós foi de noite De tarde De tarde não De noite já, né? De noite, né? Chegou lá Chegou lá Já era nove horas da noite Posamos lá e Deixamos o seu Antônio lá Também, né, gente? Ficou boa? Eu gosto Tá na remenda Só riu a alho Marcelão Marcelão Diz que me mandou um leite Tá cheio? Vou engarrafar Pra nós merendar de tarde Tá bom? Quer presta? Presto, hein? Vamos agora? Vamos agir, né? Gente Tomamos que tomamos Sobrou ainda Achou que o Marcelão ia beber Fez mais um pouco a mais Só o Marcelão Quando ele bebe Bebe um litro Hoje ele não tá animado A bebe uma vitamina Tá ficando Eu já abri A mulher tá boa De pontaria, hein? Levar o resto Pra merenda Vamos merendar No sítio Hoje, né, gente? É o que foi? A revista Nos espera lá Hoje Graças a Deus Merida Um litro É dois Ah, não Quase Eu meia garrafa Um litro de vitamina Pra nós Degustar Vou pôr no meio das carnes Que não tem perigo De vai perder Tirar esse arroz Virou Fez um tomate Aqui por cima Olha a forga Desse cara, gente Olha a forga Desse cara Só já organizando tudo Colocamos um trato Gente, ele tá ficando Sordo aí Sobrou só ele aqui Até eu trazer os outros Olha lá, Brutona Só no capimzinho verde Ó Ó Esse quintal aqui Com esse capim Ficou bom demais Pra ela Pra ela Os bichos, né As galinhas Olha o tamanzão Que tá nosso pé de limão Tinha comentário falando, né, gente Que os trens Que nós plantou aqui Não Não vingou muita coisa, né É verdade, gente Ó Vingou só Dois pés de limão Tem esse aqui Que é o Mair Vissosão Tem um de lá Aí tem um pé de caju Tem um pé Aquele pé maior ali Assim, é uma goiaba Aquele outro Eu não lembro o que que é Aquele lá Como é que é aquele lá Acho que é um goiaba É goiaba também E sobrou esse aqui Que é laranja Eu vou pedir pro Fábio Trazer mais, gente Pra plantar, né Vai ficar meio desigual Mas não tem problema, né Eeeh Cabocinho folgado Ó Lá na estrada, gente Ele vem nosso vizinho ali, ó Ele O patrão emprestou A desterroadeira, né Ou niveladora Como muitos chamam Pra ele E ele vem buscar Se nós sair Bora, né, gente Nosso cantinho Vai lá pro recanto, né E o sol? O sol pra cada Integrante do mundo Quente, gente 600 graus 600 graus? Pessoal, e Eu falando assim Bora lá pro recanto Tem o negócio do nome ainda, né Mãe? Nós já enrolado, né Nós falou Nós vai falar uns 3 nomes, gente Por 6 aí, né Na manhã vai falar mesmo Daqui um dia Qual que O que Como é que é que nós tinha falado? Se tiver mais voto Nós colocamos É Se tiver mais votação Ai Como que tentavam Tá, não tá? Então bora com Deus, né Bora com Deus Tá, tá Nosso cantinho Deixando tudo organizadinho aqui Olha lá O vizinho já tá subindo lá A niveladora A gente dá uma praia Só vai ficando os riscos Da água na estrada Que ela não tem jeito de engatar No hidráulico Ai Ele vai me dar um trabalho E fica Forçando a desmatar a boca Ixi Desceu Ah É porque pegou no arame, né Pegou no arame Ela passa Então tá Fechada assim Ela roda Como as pessoas rodam Olha lá Passou cantando O pote Só vai ficando os risquinhos dela no chão Vai com Deus Vai tampar A gente Com a semente que eles jogou, né Tampar Aqui em casa Já fez isso Já fez isso Já plantou Já plantou Já tampou Já colheu Já acentro Ah, tá Já colheu Os próximos vídeos Gente, vou mostrar pra vocês Gente, um abração a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, hein Se Deus quiser também E Ele quer, né Ele quer Gente, fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Bora, gente Bora, putzinha Se quiser acompanha aí Os próximos vídeos Olha os balanços, deu Tchau, pessoal Até mais um vídeo É isso aí, gente Até o próximo vídeo Tchau, obrigada Tchau, obrigada